Você, mulher que está passando pelo maior inverno de sua vida, está triste, angustiada, deprimida, com problemas no casamento, saúde, finanças, vivendo uma frieza espiritual que congela a alma, já não sente mais o amor e a presença de Deus em sua vida. Venha viver uma nova estação com Deus, um tempo de renovação espiritual. No Congresso Mulher Bela Nova Estação, você encontrará apoio, amor, libertação e orientação divina para superar seus desafios. Ouça testemunhos poderosos, fortaleça sua fé e venha ser ministrada por mulheres empoderadas por Deus, como a missionária Raquel Lima, Sheila Xavier, Marta Bichol e Chayene Rodrigues Martins. E sepa bênção e adore ao Senhor com a cantora Raquel Olmiger. Venha viver uma nova estação com Deus. Junte-se a nós e transforme sua vida. Venha viver uma nova estação com Deus. Congresso Mulher Bela Nova Estação. Uma jornada de cura e renovação espiritual. Pai, Senhor, o poderoso Deus e rei.